Vamos lá rapaziada Foi lá pra cima a autoestima e o emocional Felicidade sem limites e incondicional Acho lindo o que encontrei Por você me apaixonei Me sinto um garoto na flor do desejo Sentindo a emoção do primeiro beijo Meu projeto de vida é viver com você Ficar ao teu lado e chamar, proteger E que nunca nos falte alegria E prazer, e prazer, e prazer Depois de nós, não lembro o que vivi Se eu sorri ou se chorei Meu peito dele é todo em populações Depois de nós, agora vive em paz Meu bem, é bom demais fazer amor ao fim do som Da sua voz Depois de nós, não lembro o que vivi Se eu sorri ou se chorei Meu peito dele é todo em populações Meu bem, é bom demais fazer amor ao fim do som Da sua voz Algo mudou em mim Foi lá pra cima a autoestima e o emocional Felicidade sem limites e incondicional Anjo lindo o que encontrei Me sinto um garoto na flor do desejo Sentindo a emoção do primeiro beijo Meu projeto de vida é viver com você Ficar ao teu lado e chamar, proteger E que nunca nos falte alegria E prazer, e prazer, e prazer Depois de nós, não lembro o que vivi Se eu sorri ou se chorei Meu peito dele é todo em populações Depois de nós, agora vive em paz Meu bem, é bom demais fazer amor ouvindo o som O som da sua voz Da sua voz Não lembro o que vivi Se eu sorri ou se chorei Meu peito dele é todo em populações Agora vive em paz Meu bem, é bom demais fazer amor ouvindo o som Da sua voz Algo mudou em mim Algo mudou em mim Algo mudou em mim Algo mudou em mim Mudou em mim É Essa vale o acústico Nova Metrô Eu gosto do seu corte de cabelo Da sua unha francesinha Do seu look Sempre vaidosa Sou louco nessa boca tão vermelha Mas parece um coração Tão apetitosa Fecho os olhos, sou capaz de ouvir Reverberando a sua voz Nos lençóis, nos lençóis, nos lençóis A dor com essas curvas desenhadas A cada parte do seu corpo Eu conheço bem Do mesmo jeito que você também conhece Que me ama, me entende Como mais ninguém Tudo que jamais sente Estar contigo é surreal Nada igual Nada igual Nada igual Tudo de bom tem você Faz minha vida sorrir Um turbilhão de prazer Me faz sentir Me faz sentir Louca na hora de amar Mais cura de coração Todo esse amor que me dá É devoção É devoção Eu gosto do seu corte de cabelo Da sua unha francesinha Do seu look Sempre vaidosa Sou louco nessa boca tão vermelha Mas parece um coração Tão apetitosa Fecho os olhos, sou capaz de ouvir Reverberando A sua voz Nos lençóis Nos lençóis Nos lençóis Adoro essas curvas desenhadas A cada parte do seu corpo Eu conheço bem Do mesmo jeito que você também conhece Que me ama, me entende Como mais ninguém Tudo que jamais sente Estar contigo é surreal Nada igual Nada igual Nada igual Tudo de bom tem você Um brilhão de prazer Me faz sentir Me faz sentir Louca na hora de amar Mais cura de coração Todo esse amor que me dá É devoção É devoção É devoção Eu gosto Eu tava com saudade Eu tava com saudade disso aqui Fazia um mês Eu acho que não vim aqui pro Lapa E hoje eu tô muito feliz Júnior Ter com esse cara aqui Que tá junto com a gente aqui Valeu Zé Que faz parte aqui Que eu sempre digo O pessoal que tá acompanhando aí Pela primeira vez É muito fácil hoje em dia Júnior A gente falar do mumuzinho Falar de ferrugem Falar dos cantores Que tão lá em cima Mas eu sempre vou puxar A brasa pro meu assado E vou puxar sempre A minha família Valeu É isso aí Esse é o programa Barzinho da Nova Metrô Mandar um abraço pra todos Que estão compartilhando Agradecer a página Pagodeando Que já compartilhou Pra seus Um milhão e meio de seguidores Página Resenha do Samba 500 mil seguidores E a página RRD 300 mil seguidores Esses são os nossos parceiros Agradecer a todos Que estão chegando na live Tem um recado aqui Que eu nem sabia Viu Zé Tem um recado aqui bem bacana De mesquita para o mundo Eu vi isso agora Mano Eu vi isso agora Cara Tá aí André De mesquita De mesquita Ô gente Tu tá de lá? Eu sou de lá Caramba É sério Zé É pior que é verdade Não mas não Tu não tá entendendo Não Me faça entender Eu vou falar pra ti Que radialista A gente nunca faz fofoca A gente só desabafa E do teu lado mano Tu tem Que sal maior atleta Do mesquita E tu não sabia Mentira Tô te falando mano Eu fui pra mesquita Ah tô te falando mano Pô vixe Eu vou aprender o hino De mesquita Pra cantar na próxima vez A gente tem até a fâmula dele Lá no estúdio É meu Cara eu sempre conto Essa história A história do Youtube Se mistura com a de mesquita Eu postei três CDs Antes de ir pra mesquita Que foi belo CD desafio Só pra contrariar 97 Que é aquele que tem O Alexandre Pires Um atrás do outro Assim a diagonal E postei um CD Da Do cara a metade Se eu não tô enganado Fui pra mesquita Tentar ser jogador A segunda divisão Tava disputando lá Eu posso falar Que eu joguei contra o Divã Eles não acreditam em mim Porque não tem foto Não tem foto Mas Você trabalha com print Barra mansa Barra mansa É eu joguei contra o Barra mansa Pô gente Então é verdade gente Ué Só que não tem foto E aí não tem como provar Eu vou procurar rapaz O pessoal de mesquita Que tá ligadinho aí Vamos procurar foto Vou trazer foto Tá aí Manda um abraço Pra rapaziada lá Morei três meses No estágio de mesquita Conheço Pertinho da minha casa Qual o nome do estágio mesmo? É Não sei o que Losadão 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 é Losadão? Losadão Foi no Losadão isso? Losadão Pô pertinho de casa Ali Ali que eu morei três meses Alô Baixada Fluminense Alô Mesquita Morei de janeiro a março lá Tem essa história E eu sempre falo Que quando eu cheguei em Porto Alegre Ó as datas aí Michelle Que a Michelle fica me falando Eu cheguei em Porto Alegre Mataram o Saddam O Osama Bin Laden Em outro dia Isso foi queima de arquivos Entendeu? Ele tava com a foto Entendeu? Ah tá Entendeu Rapaziada que tá chegando aí Estamos com o cantor André Pires Diretamente do Rio de Janeiro E lembrando que tem uma história Tem uma história que a gente vai estar falando daqui a pouco Mas antes eu queria Eu sempre falo pro cantor apresentar a banda Mas deixa eu fazer isso aí hoje Claro que você faz Por favor Estamos aqui com Roda de Samba do Dodô Queria pedir uma salva de palmas pra Roda de Samba do Dodô Salve o Samba Salve a rapaziada Essa rapaziada aqui Tem um respeito É... Serrinha Dodô da Serrinha Acompanharam aí Recentemente Xande Pilares Então quem desce pra Porto Alegre Que é uma roda de samba Roda de samba do Dodô da Serrinha Qualidade monstra Então aqui atrás A gente tem hoje Louca Sedução Porque o Dodô foi do Louca Sedução Nós temos aqui O Degão também Que tem história né Degão Louca Sedução também né Grupo do Bola Williams De Cara Nova Sucesso também Sem comentários Cris né Sem comentários É isso aí Corelio Tá aí Roxinha Tem história também Que Roxinha Roxinha é uma internacional Roxinha faz roda de samba lá na Ucrânia Faz roda de samba em Milão O pessoal canta aí É colorado ou é... A maioria eu acho que é gremista Gremista né Gremista Colorado Colorado Williams Colorado Porra Só Colorado Tá aí Rapaziada de responsa Satisfação receber vocês aqui De verdade velho De verdade A admiração mútua Eu sou o café com leite Perto deles aqui É velho O André Pires Pessoal que tá chegando agora Fez parte de um grupo Chamado Salada Missa Que anos depois Virou clareou Tem uma grande história Mas aqui o barzinho A gente sempre vai de música Já já vou pedir pro Zé Ler os recados Que tá bombando aí Mas vou pedir som pra ti Vamos de som? Posso aproveitar antes? Foca em mim aqui Negócio seguinte Tá focando em mim aí? Larga a novela de mão mano Larga Vá pro YouTube depois Tá dando lá A Carminha É ela que roubou Ela que é a culpada de tudo Larga E o seguinte É a culpada de tudo Eu sempre falo uma coisa Compartilha Que o momento que você tá compartilhando essa live Você não tá ajudando só a Rádio Nova Metrô Não tá ajudando só o Junior Belo Não tá ajudando só o cantor André Que tá junto com a gente Você está ajudando com o movimento do samba E do pagode Salve o samba Chegar em todos os lugares do mundo Assim como a Rádio Nova Metrô Atinge em torno de 20 milhões de acessos mensais O seu compartilhamento é muito importante Para o segmento do samba e do pagode Certo? Pronto E lembrando daqui a pouco O ingresso aqui pro pessoal Sorriso Maroto dia 30 No Peps on Stage E Xande Pilares dia 4 Na Imperadores do Samba O André Pires vai ajudar a gente A sortear esse ingresso Vamos sim Vamos cantar mais uma música Desse novo trabalho Que chama Tudo o que eu preciso Vamos lá Cris Bem romântica O pessoal que gosta de samba romântico Essa é a hora de botar a cabeça no lugar Muito bom né Vira nossa foto no porta-retrato Empoeirado localizado na cabeceira da cama Vê se o que tá escrito Já não foi dito Se não entender Liga que eu te explico Quem procura pela razão Uma relação vive preocupado Quando a lado a lado a decepção Fica separado da boa emoção Distante da felicidade Distante da felicidade De tristeza e saudade A covar do coração Louvado seja O coração Se o sol é de alegria Vamos fazer nosso dia de verão Se você é o meu sol Se você é o meu sol Segura na minha mão Você é tudo o que eu preciso Vive a nossa relação Vive a nossa relação Esquente a nossa relação Se o sol é de alegria Vamos fazer nosso dia de verão Se você é o meu Aproveita o pessoal Aproveita o pessoal Que tá dançando aí Sabadaço é pra aí mesmo E amor Você é tudo o que eu preciso Vive a nossa relação Esquente a nossa relação Cabeça, cabeça Vira nossa foto no porta-retrato Empoeirado localizado na cabeceira da cama Vê se o que tá escrito Já não foi dito Se não entender Liga que eu te explico Não dá Pra ficar de mim Minha Contigo Baixinha, baixinha, baixinha Baixinha, baixinha Baixinha, baixinha Baixinha, é isso aí Essa é a romântica do André Pires Tudo que eu preciso Essa música Mexe com muita gente Tem um pessoal que chora Tem um pessoal que Essa música é do Elinho, Darlan E Joelso, quero deixar um beijo pra eles aí Grandes compositores André Pires que tá com qual? Depois de nós Depois de nós Já cantou Isso Tá na programação da Rádio No Metrô Logo, logo vai tá vindo aí um novo trabalho Primeiro Primeiro da carreira solo Queria que falasse pra gente disso É, então Pra mim É um recomeço Né Parece que eu tô começando agora realmente E é verdade, né Porque é um É um É um peso no bom sentido É uma responsabilidade E Eu sempre estive com Os meus parceiros de samba Cantando Escrevendo E a gente dividia, né Essa responsa Sabe quem era o outro vocalista Do seu lado da Mista? Aham Fala pra ele aí Que ele vai Laranja Leandro Laranja Um abraço, Laranja A gente dividiu muito o palco, Zé Caramba, eu tava falando com ele ontem, mano Laranja é meu parceirão Meu amigão Um cara que tá com um trabalho também lindo aí DVD agora É, tá O cara lutador Operário de samba Merece tudo de bom E foi A gente Aprendi muito com ele, cara Aprendi muito com ele Com a minha patota lá, né E E hoje Assumindo essa posição de cantor É Solo, né Eu Eu vesti Esse Não é Num bom sentido, né Esse personagem Do André Pires Que realmente É É É muito novo pra mim Me dá aquele frio na barriga Enfim, acho que todo mundo passou por isso, né Nessa transição E Eu sempre acreditei Mas não esperava E aí Pum O universo conspirou ao favor E a gente tá aí Tá aí Ah Quando eu cheguei aqui O Israel acompanhou a entrevista Os detalhes Falou que tua voz é muito bonita Chamou a atenção Chamou a atenção hoje Na entrevista A gente entrevistou já O André Pires Lá no estúdio Mas eu queria ouvir agora O André Pires Cantando samba A gente tava falando lá na entrevista Ah, então vamos Vamos de samba? Então onde são? Cara Faz um Um fá maior aí Faz um samba Essa música aqui Foi um pedido Minha feira Fá É isso, né Faz a batucada, rapaziada Me ajuda aí É minha raiz Eu gosto muito Eu tenho samba O poderoso que é meu pai Eu tenho Tenho outro santo Que me apara na descida Que é meu pai Jogar o cabeceleiro E quem me ajuda No meu caminhar Nessa vida Pra ir na corrida do ouro É Oxum É Oxum E nas bandigas Que a gente não vê Mil coisas Que a gente não vê Valei-me, meu pai Adotou Alô, alô, alê Alô, alô, alê Por isso que a vida Que eu levo é beleza Não tenho tristeza Só vim pra cantar Cantando eu transmito alegria E asfalto Qualquer nostalgia Pra lá Sei lá E há quem diga Que essa minha vida Não é vida Pra não ser humano Viver Essa é Pode-se crer Nas bandigas Que a gente não vê Mil coisas Que a gente não crê Falei-me, meu pai Adotou Valô, alô, alê Falei-me, meu pai Adotou Valô, alô, alê Eu tenho Santo Padroeiro Poderoso Que é meu pai Eu tenho Ô, punheta Tenho outro Santo Que me parou Nesse daqui É meu pai Chão Ô, cabeceleiro E quem me ajuda Não me camina Nessa vida Pra ir na convida Do outro Bora, alê Eu E nas bandigas Que a gente não vê Mil coisas Que a gente não crê Falei-me, meu pai Adotou O balô, alê O balô, alê Por isso Que a vida Que eu leve É beleza Não tenho tristeza Só vivo a cantar Cantar Cantando Eu transmito alegria No caso Qualquer nostalgia Pra lá Sei lá E há quem Diga Que essa Minha vida Não é vida Para o ser humano Viver Pode crer Que nas bandigas Que a gente não vê Mil coisas Que a gente não vê Valime, meu pai Adotou O balô, alê Valime, meu pai Adotou Tô gostando Dessa pegada Valime, meu pai Adotou O balô, alê Continua aí Meu compadre Nesse fazão É muito tradicional Vamos cantar aquela Que nego pediu Vai lá 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 É, vai lá Vai lá Vem cá Não deixa essa onda Quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar a partida Vamos que vamos Vamos que vamos É, pois é Estou procurando Tudo certo Eu podia lutar Com qualquer Esquinava E uma ché De olho no acarajé Ganhei uma preta No cantor E vai buscar o querosene Pra sentir o fogareiro Oi, Irene Oi, Irene Eu disse Oi, Irene E vai buscar o querosene Pra sentir o fogareiro Eu disse Meu Alfa, fa, prefeitos Com o anjeiro E com o alimento Arruda E de dentro Pra dispensar Uma mulher Alô, Emerson Gaúcho E vai buscar o querosene Pra sentir o fogareiro Mas se você é de rodar Ou se é de bater Tambor Faça um favor Tome um banho De amor Pois é Tome um banho Se você é de rodar Ou se é de bater Tambor Faça um favor Axé Tome um banho Baixinha assim Vovó Maria Me ensinou Eu aprendi a preparar Um banho de rosas brancas Pra clarear Vovó Maria Me ensinou Que é muito bom Muito legal Tomar um banho de ervas Tomar um banho do sal Nos tomam um banho de chuva Nos tomam um banho de sol Nos tomam um banho de lua Lá no final Mas pra se ter a certeza Que o banho Só traz Axé Seja banho de ché Banho de arruda Banho de guiné É, pois é O mais importante é a fé É, pois é O mais importante é a fé Pois é, pois é É, pois é O mais importante é a fé É, pois é Fica com a batucada nessa Quebra tudo, rapaziada Assim fica fácil Cantar o pagode Tô doida a serrinha Axé Bate palma aí, gente Sensacional, rapaziada Que isso, cara Valeu, Eike Participação especial do Eike E aí, Zé? Eu vou sair E vou voltar umas 300 vezes Pra pagar o coberto De esses caras, mano E quem é do Axé Sabe, né, cara Já comecei aqui Já que eu sou do Ogunda, mano Pai, eu sou do Ogunda Já comecei aqui Já com o Sombrinho Já, mano Tá louco, cara Que isso, cara Eu nem sabia Nem foi combinado, hein, Júnior Nem foi combinado Não foi combinado O negócio de mesquita E nem esse negócio Barzinho da Nova Metrô Todos os sábados Aqui no Lapa Avenida Zero Hora Um, dois, três, quatro Pessoal que tá em casa Vem que daqui a pouco Tem roda de samba Com o grupo Inovaí Até as três horas da manhã Esse programa A gente sempre faz Entrevistando dois grupos Semana passada Hoje estamos com o Pata de Urso E o grupo Que surpresa Hoje estamos com o cantor André Pires Que está na programação Da Raja ao Metrô Com a música Depois de Nós Uma composição Do André Renato E Ronaldo Barcelos Ronaldo Barcelos Que compôs A música de trabalho Caramba, hein Feliz aniversário Você lembra dessa? Como é que eu conto Nessa música aí? Feliz aniversário Isso é o quê? Faz uma homenagem aqui Só esse que é o refrão Ronaldo Barcelos Feliz aniversário Meu amor Espero que você Esteja muito feliz Que ver no amor Não posso fazer Porque eu sempre quis Ronaldo, você é um monstro Da música Isso faz chorar, meu velho Te dar uma flor Beijo gostoso Beijo gostoso E outro compositor É André Renato André Renato Faz um sucesso Do André Renato aí Um trechinho Um sucesso? Pirato Tesouro Tem um monte, cara Eu mereço ser feliz Mais recente Caramba, cara Não, eu... Qual? Meu pitel? Sabe... Leva aí, meu pitel? O Willis é fã Do André Renato Só um pedaço Oh, cara Tá muito cedo Pra chamar de amor Tá muito cedo Pra falar de amor Tá muito cedo Pra chamar de amor Tá muito cedo Pra chamar de amor Ajuda aí, rapaziada Pra chamar de amor Da próxima eu ensaio a fé Cara, eu sou apaixonado por esse som Demais Zé, vamos pros recados aí que a gente não lê os recados ainda Lembrando que daqui a pouco tem sorteio de ingresso pro Sorriso Maroto E Xande de Pilares Aqui na live, beleza? Vamos, vamos É sempre importante passar também que Esses eventos aqui que nós fazemos aqui no No Lapa Restobar Só é possível através da Opperman Gestão e Consultoria Condominial Júnior Bella, eu nunca posso esquecer de lembrar eles Vocês que estão encontrando qualquer problema Com seu apartamento, tá com problema aí Tá com aquele síndico que é meio água de salsicha Chama a Opperman Gestão e Consultoria Condominial Não vou me comprometer falando isso, né? Então tá tudo certo Chama lá no 519-8652-2605 E lembrando que você sempre tem que mandar Diga o seu nome e a cidade de onde você está falando Pra gente poder dar essa moral aí Tem a Débora Raquel Oliver Mesquita Que tá aqui o tempo todo Mandando mensagem, mandar um grande abraço pra ela Tem a Thalita Viana Tem a Márcia Scioli Mandando aqui parabéns Rádio Nova Metrô Pela ótima apresentação Pois leva o show para dentro de nossas casas Amo Tem a Thalita Viana que eu já falei Vamos ver quem mais aqui tá ligadinho Júnior Virginia O Júnior aqui com a gente William Ribeiro Jefferson Silva Vamos ver quem mais aqui A Thalita Viana falando Portela Vamos ver quem mais Tem muita mensagem aqui do pessoal O Júnior Esquerdinha Júnior Esquerdinha Mandou agora? Tá aí com a gente também Opa Rapaziada tá ligada aí Nossa Scioli Gente, Anne Thalita Viana Que legal É muita gente O Jálson Santana A Paula Peixoto Ligadinha também Mandando oi sumida aqui pra mim O Renner Galvão Direto de Olinda Pernambuco Ligadinho com a gente E o Nordeste Bom Deixa eu mandar aqui a agenda Lembrando que dia 1º Véspera de Feriado Tem Vibração Aqui No Lapa Rola de Samba Com Vibração agora Dia 1º Véspera de Feriado A gente vai tá aqui E dia 24 Tem Vavá e Márcio Vavá e Márcio Aqui pela primeira vez No Lapa Diretamente Santos Rapaziada tá vindo E Vagninho Ex Negritude Júnior Que isso hein Tudo numa noite só E o Dan E o Dan Lorenzo Dan Lorenzo Vavá e Márcio E Vagninho Ex Negritude Júnior Tudo na mesma noite Aqui No Lapa Vão tá fazendo um grande evento E ainda tem entrevista Com Tudo Prevalece Barzinho da Nova Metrô Todos os saldos Pessoal que é De Alvorada aí Só chegar Rapaziada Vamos Vamos de som Que daqui a pouco A gente fala o sorteio Vamos Contigo Vamos cantar A gente tava discutindo Enquanto você tava falando ali Eu tava combinando umas coisas ali Vamos cantar essa música aí Ajuda aí Quem sabe Daqui a pouco a gente esquenta o carvão novamente Quem sabe ajuda Sonhei contigo Meu coração Quer se vingar de tudo que passou Quer maltratar e fazer sofredor Não deixo pensar em mais nada A não ser A não ser Nesse amor Perdoar Estou perdido Ajuda aí Ajuda aí Quero Quero Me fazer sofredor Nesse amor Nesse amor Onde eu sinto Não é louco Não é chance pro amor Pois eu não tô legal Se a saudade aumentou Vai ser golpe fatal Não precisa dizer Que a minha vida parou Sem você Não é chance pro amor Se a saudade aumentar Vai ser golpe fatal Não precisa dizer Que a minha vida parou Sem você Não é louco A pedidos A pedidos Pega só um tiquinho pra frente Duvido você desventar E seguir o caminho Das cores que eu derramei Até meu endereço E tive cuidado danado Rodando os esfinhos Pra você Ajuda aí meu cumpade Sem se matar Pois é Vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar Quem antes tentar impedir Se a gente nasceu pra se amar E pelo trato tantos Dessa casa E tua felicidade Chega pra E se tudo voltasse Como antigamente Como antigamente Se é plano de Deus Essa nossa união Vem fazer a vontade Do teu coração Oh, 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 oh O outro é Duvido você de entrar e seguir o caminho Das flores que eu te amei até deu interesse E tive cuidado danado, rodando os espinhos pra você Sem se preocupar, pois é, vou ficar me esperando aqui O amor é quem vai te guiar, e antes tentar impedir Se a gente nasceu pra se amar, e pelos quatro cantos dessa casa Sinto a felicidade chegar, já é E se tudo voltasse como antigamente E poder com carinho da gente Se é plano de Deus, essa nossa união Vem fazer a vontade do teu coração Já é Fui lá na Bahia de São Salvador Peguei uma chama sem tanto chelar Voltei pro meu rio do meu Redentor Pra ver meu amor que é lá virar já Tão cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Me chamar, te abraçar Tão cheio de saudade do meu rio do meu rio do meu rio Tão cheio de saudade do meu rio Enquanto essa paixão me guiar Enquanto essa paixão me guiar Deixo o coração me levar Deixo o coração me levar Onde você quiser vou estar Salve Arlindo Cruz do Bem Na Bahia de São Salvador Peguei uma chama sem tanto chelar Voltei pro meu rio do meu Redentor Que é lá virar já Cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar E poder Te amar Te abraçar Mataram a vontade que tanto senti E o teu carinho não dá pra ficar Voltei pro nosso senhor do bom fim Que trouxe uma fita pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá Não dá pra ficar Não dá Vou junto, rapaziada Eu vou seguindo a trilha do amor Me guiar Deixo o coração Deixo o coração me levar Eu vou seguindo a trilha do amor 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 E antes de ler os recados, deixa eu dar essa notícia aqui Que dia 8 tem pagodão da Nova Metrô na Esquina Democrática Com André Pires e banda Ainda tem Total Sintonia, diretamente do Rio de Janeiro também E tem grupo Sambaxê, vai tá com a gente lá também E vai tá um parceiro nosso em primeira mão aí pra vocês agora Mentira, não, não pode, mentira Leandro Brito, pela primeira vez em Porto Alegre Que isso, mano Vai tá vindo para a Esquina Democrática Rapaziada aí, tá trazendo o Leandro Brito E ele vai tá com a gente lá na Esquina Democrática Então anota aí Dia 8 de novembro Lançamento do CD Talentos Nacionais O qual o André Pires faz parte Gugu de Souza vai tá com a gente também, acabei esquecendo Vai tá também o Total Sintonia, que tá no CD com a gente também E fechando às 21 horas, Sambaxê e banda Grupo Show de Bola vai tá também em novembro por aí também Show de Bola vem dia 9, vem dia 9 Vem dia depois Vem dia depois Alô Leandro do Brito Eu quero o meu boné Eu e o Israel e o Maurício Querer os nossos bonés, tá? Nunca te pedi nada É isso aí Pessoal que tá chegando agora, compartilhem Estamos com o André Pires aqui no Barzinho do Nova Metrô Todos os sábados a gente tá com o projeto aqui Sábado sim, sábado não A gente tem entrevista A próxima entrevista, anota aí Dia 10 de novembro Grupo Pura Cadência Com o Juninho PC E exatamente, diretamente Do Rio de Janeiro também Rapaziada lá do Rio de Janeiro também Grupo exatamente Grupo exatamente E Pura Cadência Aqui dia 10 A próxima entrevista, anota aí Vai ser maravilhoso Vou tá ligadinho Zé, vamos pros recados aí? Vamos, vamos, vamos Tá bonito, olha lá pra hoje Lembrando que tem aniversário também Rolando lá em cima Tem gente de aniversário aí em cima, né? Lembrando que trouxe um bolo Depois o pessoal da Rádio Nova Metrô aqui também Um bolo, um docinho E também tem o... A Kika Junto com a gente que ele falou no show A Thalita Viana Patrocinadores oficiais Thalita Viana E Débora Olivier Mesquita, hein? Tá aí juntinho com a gente Que ligadinho lá de Mesquita Pô, legal Alô, povão de Mesquita Grande abraço Alô, Mesquita Mesquita Alô, Mesquita Eu falo pra eles que eu fui num show da Anitta A Anitta nem era famosa lá na Praça de Mesquita A Anitta era a Larissa, né? Nessa época, né? Isso E aí tinha a Bruninha também Os caras não acreditam em mim porque não tem foto Gente, é... Pô, Zé Furacão 2000 Furacão 2000 Verônica e a... Verônica Costa, né? E o Rômulo Rômulo Costa Furacão 2000 Tá aí Meu telefone bugou, ô Júnior Bela Oi? Meu telefone bugou Bugou, bugou? Bugou, bugou Tá aí Lembrando, então É... Todo sábado o pessoal aqui de Alvorada Vem conhecer o APA Dia 24 Atração Nacional Vavá Ex-Cara Metade E Márcio Ex-Grupo Desejo E ainda Vagninho Ex-Negritude Júnior Vão estar os três aqui junto com a gente Mais D. Lourenço Maravilhoso E entrevista com o grupo Tudo Prevale Vai estar demais, pessoal aí Vai ter ingresso aí Já a partir de semana que vem Já vai ter a venda de ingresso E o pessoal vem curtir Pô, cara Eu posso cantar uma música Que fez sucesso Que o Vavá regravou? Eita Contigo E ó Já que a gente tá É só pra homenagem Os caras fizeram muito Vai, vai, meu papai Quer pular essa? Canta aí, o povão Morango no Nordeste Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Estava tão tristonho quando ela apareceu Os olhos que vacinam logo Estremeceu Meus amigos falham que é bom demais O pessoal que tá dançando aí no fundão Apaixonado Pode cantar junto comigo É somente É somente ela que nos satisfaz É É somente ela que nos satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que são sonhador Me diz o que ela significa Vocês Ela é o morango aqui do Nordeste Tu sabe que não existe Sou cavada peste Apesar de colher Na terra Com essa mulher eu vou até Olha, em homenagem a vocês, hein Não vai dizer que eu não fui atlético, hein Caramba Tem uma Hein, Dodô Rapaziada que é a música Tem uma facilidade pra atingir o tom Não tem, pô Vai Parece que tá rindo, cara Você tá brincando Ah, que isso, cara Que nem se o Maurício Vibra Ele vai no coqueiro Vai no coqueiro com uma facilidade, cara Parabéns, velho Parabéns Eu falo pros caras que se me der um biricutico então, meu velho Né, meu produtor Emerson Gaúcha Ele fica fazendo essa cara Se der eu vou embora, Nil É, ô Zé, hoje quando ele chegou lá Ele é muito amigo do Melete, né É, meu irmão Beijo, Melete, meu irmão E ele fala isso Meu irmão Mas eu achei que era irmão Sabe quando tu fala com uma pessoa e tu Mas muito parecido, velho Que é porque assim, cara A gente, agora falando muito sério A gente cresceu junto Mas não são irmão Não, de sangue, não É muito parecido, velho Mas assim, a mãe dele cansou de me criar Tia Sandra, um beijo Carlinho É, é, a gente pequenininho, cara Pequenininho mesmo Da idade do filho do Emerson A gente cresceu junto E aí, eu lembro Até há pouco tempo Eu achei um Apostila, lembra? É, de estudo, né? Sim A gente escreveu um no caderno do outro, né? Um dia a gente vai ter um samba junto Um pagode junto Melete, tu deve lembrar disso, né, meu velho E assim, fomos crescendo, obviamente E um, como eu te falei hoje lá na rádio Um foi pro lado, outro pro outro Depois a gente, pum Juntamos as forças novamente E foi isso a... E aí é meu irmão, cara É meu irmão que Deus me deu na vida Mandar um abraço pro Melete aí Mandar uma mensagem aqui Um abraço pro Clariô Tá curtindo a gente aí Melete é um dos proprietários do nome Clariô, né? É, é, ele é um dos... É aquele que quem não sabe o que é o Melete É aquele, o carequinha do Tantan Do Tantan, é Do Tantan Deixar um beijo e um abraço pro Magal Feliz aniversário, Magal Ah, de aniversário hoje Vida longa com saúde Do Ferruja Do Ferruja hoje também Só... Só pérola boa, né, meu velho Isso aí Flávio Almero, Juninho de Jesus André Sorriso Anderson Boyu Minha família Beijo, Clariô, vida longa Clariô Isso aí Rapaziada, estamos aqui com o André Pires André, vou pedir mais Vamos, eu quero cantar uma música aqui em homenagem ao meu povo Aquele balanço Caraca É pra dançar juntinho Aqui no barzinho da Nova Metrô Vamos, amor Vamos fugir pra agora a beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Mil ideias e uma história de amor E o assunto é Dois amantes namorando na beirada Ai, 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 ai Nada pode ser melhor pra gente se amar É na areia A caipirinha Água de coco E cervejinha É na areia Água de coco Beira do mar É na areia A caipirinha Água de coco E cervejinha É na areia Água de coco Beira do mar Vamos, amor Vamos fugir Agora vira pro mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Mil ideias e uma história de amor E o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beirada Ai, 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 ai Nada pode ser melhor pra gente se amar É na areia A caipirinha Água de coco A cervejinha Pega eu Beira do mar Beira do mar A caipirinha Água de coco A cervejinha Beira do mar 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 Mais uma vez A cervejinha A cervejinha Pega eu Beira do mar Água de coco Beira do mar Vamos, amor É isso aí Obrigado, gente É isso, cara Júnior, chegou aqui as minhas mensagens Vou mandar um Posso mandar? Claro, pô Mandar um abraço aqui pro Daniel Martins Tá junto com a gente Daniel Martins perguntando Pega eu É, pega eu, mano Isso aí é hit Até parece o meu parente Aquele cara lá Quando toma uns danones De procedência do F2, tá ligado? Tá aí, liga a gente Junto com a gente Aí vamos ver quem mais Aqui é a Débora Débora Raquel Oliver Junto com a gente Daniel Martins dando risada O Israel com o sobrenome Cheio de consoante Ele sabe que eu tenho ciúmes Mas ele tá mandando Mandar uma mensagem Pro Ferrugem De feliz aniversário Mas enfim, tá mandado já Alô, Ferrugem Vamos ver quem mais aqui O Daniel Martins Você é bom mesmo Toca aquela, amigo Hoje a minha inspiração Se formou em você Pedido de música, Jair Qual é, cara? A amizade A amizade Vamos cantar Depois a gente canta Depois sai Tem a Fernanda Soares Conhece hoje, Gabriel? Ah, minha mãe Minha mãe tá aí na live Ligadinha aí A Jaqueline Boaventura Arrasou A Kika Wilk A Glaucia Silva Beijos da Cariuxa Vamos ver quem mais aqui, cara Balneário Camboriú, cara É isso aí Pediram pra mandar beijo Pra Natália Paim Que tá aí ligadinha também Junto com a gente A Michelle Costa É isso aí É isso aí E falar também Que isso aqui Isso é possível também Além da ópera Uma gestão Na consultoria Dávila Produções, né? Dávila Produções Dávila Sonorizações Dávila Sonorizações Tem o telefone Pra você poder passar pro pessoal Depois ele vai deixar pra nós Aí pro seu evento Você quer fazer um evento bacana Quer fazer uma live de qualidade Dávila Sonorizações Até pra Macumba, mano Pode chamar Pra Labê, pra tudo, né? Tá tudo certo Zé, vamos fazer diferente Vamos fazer o sorteio aqui Do Sorriso Maroto pra gente Sorriso Maroto agora? Sorriso Maroto Alô, pessoal que tá na casa Ingresso para o Sorriso Maroto Mais um copo Pessoal que tá de aniversário aí Quer ir num show do Sorriso Maroto? Alguém quer ir num show do Sorriso Maroto? Só se eu ganhar um bolo Opa, tá bem? Então tá Nós vamos fazer um sorteio agora aqui Tá aí, ó O ingresso mais um copo Da Rádio Nova Metrô Mais CD Pagodão da Nova Metrô Eu queria pedir atenção de todo mundo Que tá na live Peraí Vou me levantar Pessoal lá do fundão Poderiam estar roubando Matando até mesmo prostituindo Mas eu vou pedir atenção de todo mundo Nós vamos fazer agora um sorteio Fazer um sorteio de Sorriso Maroto Tá aqui o ingresso na minha mão Junto com esse copo aqui da Rádio Nova Metrô E o CD Na qual tem todas as bandas aqui de Porto Alegre O Pagodão da Nova Metrô volume 2 E vai ser bem simples A senhora que tá vendo A senhora mesmo Vai ser bem simples Porque é pra senhora ganhar E o pessoal lá também pra poder ganhar bolo Tem que tentar os dois, né Vamos fazer o seguinte A pergunta A pergunta é o nome da música Pode ser? Pra que a gente vê aqui dentro Tem que tá aqui dentro do Lapa Tem que tá aqui dentro da Lapa Aqui dentro do Lapa Agora vamos cantar uma música Primeiro que chegar no Israel No Israel Pode ser no Israel Levanta a mão Israel Primeiro que chegar no Ferrugem da Nova Metrô E dizer o nome da música Pode cantar uma música Vai ganhar o ingresso pro show do Sorriso Maroto O nome da música O nome da música Então eu vou fazer uma fácil Beleza Alô, povão Quem quer curtir o Sorriso Maroto Promoção aqui da Rádio Nova Metrô A gente quer um pedaço de bolo, viu, gente? É, a gente é cara de pau Eu nem jantei só pelo bolo, mano Tô só pelo bolo É bem fácil É pra sambar E pra ganhar o ingresso Ajuda aí, ajuda aí Adoro esse clima Ó Lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Só você tem o meu amor Ela vai falar a música, ó Só você sabe o meu sabor Não tem porque Alô, Leandro Fábio Tá tirando a rosa do fim A contramão do amor, desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou A contramão do amor Vamos cantar, vamos cantar Alô, Lapa! Lelele, lelele, lelele Lelele, lelele Bastinho no calango Só você sabe o meu sabor Não tem porquê te tiver confiado em mim Só você sabe o meu Não tem porquê motivar a gira assim Tá pegando a rota do fim A contramão do amor, desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou A contramão do amor Lelele, lelele, lelele Samba aí, samba aí Lelele, lelele, lelele Baixinho, baixinho Lelele Cês sabem o nome da música? Ela sabe, será? Sabe? Baixinho Lelele, lelele Lelele, lelele Lelele, lelele E aí, Zé? Bem fácil, bem fácil Boa noite Seu nome? Luana Da onde que tu é, Luana? Sou de Porto Alegre Conhecia a Rádio Novo Metrô, Luana? Conhecia? Sim Muito bem Como é que é o nome da música? Poder de Sedução? Eita Quase Não, quase Quase Na trave? Quase Quase Tem mais pra responder Porque foi quase Quase Tu falou Leandro Fábio É dele também É som? Vamos ver Dele, Carlos Caetano? É Boa noite Boa noite Seu nome? Sandra Maria Sandra Maria Mas só um de palmas pra Sandra Maria É quase Nome da música? Se o seu amor fosse pra mim Qual? Se o seu amor fosse pra mim Não, 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 não A trave também Assopraram errado ainda pra Sandra Maria, hein, cara Mas vocês são sacana, hein, cara É, chegou mais perto do outro Ah, mas só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Júnior Belo, meu patrão Essa moça que tá aqui, cara Ela tá de aniversário Se não, não vai ficar bolo, mano O nome da música Vamos falar o nome da música Qual o nome da música, André? É Show Qual é o nome? Show Show É, foi show Então o negócio é o seguinte, né É, é jogo É, é jogo Tá aí Jogo Não, não Não, mas vai levar Vai levar o copo Só o copo O CD, o ingresso vai ficar pra mim Pode ficar pra mim Tá aí Ela foi forte ali, né Foto Jogo de sedução Sucesso da revelação Pera aí, só um pouquinho Deixa pra minha baixar Porque, né Tá aí Tá aí É isso aí, esse é o Barzinho da Nova Metrô Parabéns, qual o nome, Zé? Como é que é o nome? Eu esqueci o nome da aniversariante, cara Eu fiquei preocupado com o bolo Que eu esqueci o nome Tá aí, mas parabéns Levou o ingresso, seu ex-maroto Joana Luana Luana, aniversariante, parabéns, felicidades Bota mais água no feijão Que eu quero comer arroz e feijão Zoiudo lá na casa de vocês amanhã, certo? Legal É isso aí, esse é o Barzinho da Nova Metrô Quero agradecer ao Maninho Agradecer ao Carlos Agradecer a todos que fazem esse projeto acontecer Porto Alegre fica a cinco minutos Sobe aqui a rua, tu já tá em Porto Alegre Mas nós estamos em Alvorada Cinco minutos, né? Cinco minutos E tem uma das É a melhor pizza do Rio Grande do Sul É verdade Foca em mim Melhor petisco Melhor pizza Tem aquele Danone de procedência duvidosa Que é aquela canela de obreiro, tu sabe Tu que toma aquele Danone sabe o que eu tô dizendo Tem uma jarra também de caipira aqui também Que é uma delícia Se você nunca veio pro Lapa Resto Bar Venha para o Lapa Dá pra te trazer a família Dá pra trazer as crianças É um ambiente absurdo, né, Joana? Deixa eu mandar um abraço aqui Eu quero mandar um abraço pro Cosminho Mandar um abraço pro Cosminho E hoje, infelizmente, não conseguimos entrevistar o RDN O Reis da Noite Rapaziada, não conseguiu chegar hoje Rapaziada, sensacional Demais, né? Mas mandar um abraço pro Cosminho e toda a turma lá Quero mandar também um abraço pro Beleleu Que tá em Porto Alegre É verdade Parceiro também Quenta demais, né, cara? Tá no mesmo escritório até, né? É? Tá no mesmo escritório do RDN Beleleu, abraço, teu fã amigo, velho Com o Cosminho também Mandar um abraço pro RDN RDN pro Beleleu E mandar um abraço pro Marcos Marcos Alves Marcos Alves, tá por aí? Tá por aí o Marcos Alves? Ele mandou que tá por aqui, cara Tá por aqui Que legal Aqui, ó Ele tá perguntando Desculpa, Júnior Onde vocês estão na Alvorada, Júnior? Nós estamos na Avenida Zero Hora Número 1, 2, 3, 4 Barbada Só vim Que tem uma roda de samba daqui a pouco, né? Isso aí Desculpa te interromper Passa a mansão ali Vem pela Protase Passa a mansão Segue Vai ter um dinossauro, né, Zé? É o nosso ponto de nossa Vai ter um dinossauro ali Tu pega a esquerda Tá aqui na Lapa Isso aí Pessoal que não conhecia a Rádio No Metrô Essa é uma rádio samba Uma rádio web de Porto Alegre O qual Todos os sábados A gente tá aqui fazendo Uma grande entrevista Com artistas de Porto Alegre E atrações nacionais Como é o caso do André Pires Ex-salada mista Tava aí afastado dos palcos Voltou em 2015 Isso, isso Com o Clariô Isso E agora Tá vindo com um projeto solo Já cantou três faixas E eu queria pra finalizar Essa grande entrevista hoje Ah, não, não, não Sério? Mas a gente começou, mano Ele nem cantou As autorais dele ainda Não cantou no início, né? Não, mas foi isso pouco Vamos fazer mais dois blocos, então? Vamos fazer mais um bloco de samba E quando voltar a gente finaliza? Vamos Pode ser? Dá pra gente fazer um Um especial André Pires A noite inteira? A noite inteira? Dá pra fazer um rio Vamos cantar esse samba aqui A pedidos Já tentei de várias formas Sofrer de amor Quero me matar De amor Posso morrer De amor Vem me salvar Posso morrer Posso morrer Posso morrer Vem me salvar Vem me salvar Preciso de você Pra minha vida mudar Pra tua luz acender A alegria voltar É só você Meu sorriso fluir Do meu amor Do meu amor singular E finalmente do amor Quero me matar De amor De amor Vem me salvar Quero me matar De amor Vem me salvar Já tentei de várias formas Mas entender De planejei Todo amor Me fiz poeta Cantei pras estrelas Mas você De amor Do meu amor De amor É só você Que me fez Sofrer De amor Quero me matar De amor Posso morrer De amor Vem me salvar Posso morrer De amor Posso morrer Vem me salvar Vem me salvar Vem me salvar Preciso de você Pra minha vida mudar Pra minha luz acender Pra alegria voltar E é só você Do meu sorriso fluir Vem me salvar Vem me salvar De amor Vem me salvar No ar que se respira Agora inspira Novos tempos Sonhos meus Os teus Devoram Nosso apartamento Lá fora Sorte também Quanto aqui Refecha a lua Em nossa cama E a vida segue assim Tão doce bem de vista da sacada da varanda Eterna plena, adormecida sobre as ondas E eu, vizinho de uma estrela, adoro iluminar O meu pedaço foi deixando a luz Seguindo os passos Pensando bem, a lua tem seus traços E o céu desabe em nosso corredor Esse é o nosso amor Esse é o nosso amor Lençol de fogo no frio A porta aberta com cio Fica de amor Lençol de fogo no frio A porta aberta com cio Fica de amor Lençol de fogo no frio A porta aberta com cio Fica de amor Lençol de fogo no frio A porta aberta com cio Fica de amor Esse clima de revelação Um dia eu saí, pus o pé nessa estrada Meu coração foi meu guia Enquanto ensinava, brindia Todas as formas de amar Vivi de aventura Perdi tanto tempo Todas pensei que eu podia Se era paixão Se era paixão Se era paixão, não sabia Quando cansei E for morar Na primeira estrela do céu Só então fui que eu pude enxergar Na primeira estrela do céu Estava em casa, eu podia tocar Ah, se eu te magoei Amor Ah, se eu te magoei AMOR Ah, se eu te magoei Amor Perdoa, meu amor Perdoa, meu amor Se eu te magoei Amor Ah, perdoa meu amor, perdoa meu amor Ah, perdoa meu amor Você já tentou me amar Mas o nosso amor era fogueira Eu queria só brincar de amar Você não queria Que vontade, que vontade louca Já virou um vício Beijar tua boca mais Sem compromisso eu, eu tô te Só um pouco mais Pra ver se esse amor Ajuda a cantar por favor Porque você não para Mas não vou entrar nessa de sonhar Melhor deixarmos tudo como está E mais nada melhor É deixar pra lá Porque você não para Não para pra pensar Mas não vou entrar nessa de sonhar Melhor deixarmos tudo como está E mais nada melhor É deixar a cabeça E você já tentou me amar Mas o nosso amor era fogueira Eu queria só brincar de amar Você não queria Você não queria O quê? Vocês! Que vontade louca Beijar tua boca Mais sem compromisso Mas sem compromisso eu, 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 eu tô te querendo Um pouquinho mais Um pouquinho mais Um pouquinho mais Pra ver Ajuda aí Porque você não para pra pensar Mas não vou entrar nessa de sonhar Melhor deixarmos tudo como está E mais nada melhor 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 Pra não permanecer ao teu despor O nosso amor foi só um atalho E mais nada melhor É deixar pra lá Achei Cris, Williams, Dodô, Rochinha, Degão, é demais cara, tava lá ontem no projeto do Carinhoso, bombou ontem né, o Williams tá tocando, tocando onde o Williams? Com roda de samba aí, Dodô, tá com o projeto da Serrinha, fazendo itinerante aí direto que eu tô vendo também, Rochinha Que isso cara, olha aí cara, que isso nego véi É o que eu tô falando, e esse tênis não é daqui esse tênis aí Ô esse tênis tu diz bom dia pra ele e não te responde mano Caramba, agora que eu vi isso De good morning pra cima essa porra aí mano Gravar o DVD com um sem abuso lá em Santa Catarina, isso aí? Dia 27 Degão, tá? Serrinha e Júnior Paixão, só monstro aqui Só pegada forte Só monstro Não perguntou pra mim, eu vou tá lá na Getúlio Vargas, número 108, lá na Rádio Nova Metrô E eu gostaria de te agradecer também, Juliano, já que a gente tá agradecendo Agradecer o Emerson Gaúcho por ter levado essa grande pérola pra gente lá na Rádio Nova Metrô Ó produtor! Valeu Emerson Pra gente é Gaúcho, eu cheguei aqui, desculpa José Que isso? Eu falei assim, Gaúcho, Gaúcho, todo mundo olhava Mas não, era o meu Gaúcho, meu parceiro, meu irmão Emerson Obrigado Emerson Com Balacubaco, com Ferrugem Com Ferrugem Muita gente Cuidou de vários artistas lá E mora no Vidigal, né? Mora no Vidigal, né? Mora mal, mora no Vidigal lá Tem CEP lá, fica aí de volta A gente tem foto dele lá, andando de skate Lá pela banda Aliança, aliança É Queria agradecer a todos que compartilharam Esse é o projeto Barzinho da Nova Metrô Lembrando que a próxima entrevista é dia 10 Com o grupo Pura Cadência E grupo exatamente, diretamente Do Rio de Janeiro Queria passar a agenda aqui também Dia 1º agora Véspera de feriado Dia 2 é feriado Véspera de feriado Cai numa quinta-feira Tem roda de samba com vibração Aqui no Lapa É, vai ter o sabonete Rádio ao metrô vai estar aqui também Dia 4 tem Xande e Pilares Na Imperadores do Samba A gente vem sortando os ingressos Alô, Xandão! Boa! Vai estar lá também, né? Na roda de samba Lá no Xande e Pilares, não vai? Não Vai estar o Louca Sedução lá, né? O Louca Sedução Verdade E o Corelho E o Corelho E o Corelho Tudo lá? Isso aí Dia 4 na Imperadores do Samba Tem Xande e Pilares Dia 30 Tem... Não, antes de 24 Tem Vavá e Márcio Vavá e Márcio vão estar aqui Vavá, cara, metade Márcio do Grupo Desejo E Vagninho Do... E Dan Lorenzo Ex-Negritude Júnior E o Dan Lorenzo vai estar aqui com a gente também E ainda tem entrevista com o Grupo Tudo Prevalece Dia 30 Sorriso Maroto A gente sorteou o ingresso aqui do Sorriso Maroto Então essa é a agenda Mês de novembro Tá movimentadíssimo Tem entrevista aqui Dia 10 Entrevista dia 17 E entrevista dia 24 13 Caramba, 13 sábados seguidos Alô, Júnior Três finais de semana seguidos aí de entrevista Por falar em Júnior Foque em mim de novo Você que quer fazer uma... Quer fazer um evento Tá precisando de uma equipe profissionalizada Na questão de áudio Então não perca tempo Dávila Sonorização Telefone é o 51 Pra todo o Brasil, né? Todo o Brasil 519-9166 2641 519-9166 2641 Dávil as sonorizações Inclusive pra live Pra Batuque Pra Zerigdum Pro seu Alabê Que tá precisando lá Pra não gritar tanto Pode chamar esse cara Que esse cara resolve tudo, mano Eu pulei aqui dia 8 Queria falar que dia 8 Na Esquina Democrática No centro de Porto Alegre Borges com a Andradas Tem roda de samba Pagodão da Nova Metrô Divulgando o CD Pagodão da Nova Metrô E ainda a gente vai estar fazendo O lançamento do Talentos Nacionais 17h30 Passagem de som 18h Grupo Total Sintonia 19h30 André Pires e Banda Diretamente do Rio de Janeiro Quem vai estar apresentando com a gente Rádio Nova Metrô Vai ser loucura, mano E Leandro Brito Leandro Brito Diretamente de Brasília Vai estar apresentando com a gente Lá na Esquina Democrática Depois do André Pires Tem sambatier E banda E ainda Gugu de Souza Diretamente De Minas Gerais Queria agradecer mais uma vez Eu que agradeço Não sei se era o projeto Que tu imaginava lá do Rio Mas esse projeto aqui Eu vou repetir Isso é muito sério Pra gente que vive Sonhando com a música Com o samba Eu costumo dizer Eu falei isso lá na rádio, né, meu velho A música e o samba É muito democrático E eu posso estar aqui hoje E agradecer de verdade O que vocês fazem A Rádio Nova Metrô Agrega O Brasil todo, cara E isso eu sei Eu sei o que eu estou dizendo Eu não quero criar Aquela coisa de briga Briga, briga Que vai causar inveja Mas tem muita gente Que tem que seguir Metade do que vocês fazem Principalmente naquele eixo Que a gente sabe Rio e São Paulo Boa Porque vocês fazem Muita diferença Pra gente Pra gente estar aqui É um imenso prazer Conta comigo sempre Meu velho Eu sou homem da verdade A gente vai seguindo Eu trabalho com a verdade Né, Emerson? É isso aí E a gente está nessa batalha Você me permite Eu queria mandar um beijo Pra minha banda Mão de macaco Mão de macaco Macaco não mata macaco Macaco jamais mata macaco É isso aí E a banda Mão de macaco Meus amigos Rafael, Jorge Lira Alô Jorginho Bruno Miuc O Maestro Cristiano Nego Trança Wagner e o Bruno do Cavaco Eu quero agradecer vocês Minha rapaziada Vocês fizeram muita diferença Me deixaram muita vontade Obrigado pelo carinho De tudo De verdade Vocês são sensacionais E um dia a gente vai fazer um Vamos Hã? Claro, claro Minha produtora TP Produções Laulira E Verônica Costa Que me proporcionaram Estar aqui também Wagner da W F Som Marcelo Alô Marcelão Em cartaz Obrigado pela força Que você me dá E o De Castro Que nos ajuda Com os cavacos E os instrumentos As violas Sensacionais Alô De Castro Alô Sampa Tamo junto Obrigado Júnior Você foi sensacional Zé Depois eu canto mais pontos Pra tua Viu meu pai Vai na manhã Vai na manhã E lembrando Lembrando que vem pro Lapa Que tem ainda Ainda tem roda de samba Que inova aí Vai até Até as três Até as três e meia André Vou pedir pra gente sair Daquele jeito Que o pessoal curtiu Aí pra cima Quem que sai aí Pra cima Você quer pra cima? Pra cima Então vamos lá A pedidos do meu parceiro Júnior Belo Ele é um operário De verdade do samba Ajuda aí gente Vamos sambar Tem muito samba Pela frente Pela madrugada Valeu Vorada Valeu Lapa Valeu Marcinho Da nova metrô Valeu Porto Alegre Que terra gostosa O meu coração Hoje tem paz Decepção De pouco atrás Eu encontrei Um grande amor Felicidade Enfim Chegou E compreendou Em sintonia com O mar Nessa viagem Desplendor Meu sonho se realizou E a gente se fala No olhar É água de chuva No ar Caminha pro mesmo lugar Sem pensar Sem medo Ferrar É tão bonito É tão bonito O nosso amor Mas até a terra Atrever Mas até a terra Abre os que Reluz Pra eu viver E o sonho Meu amanhecer É você O meu coração Hoje tem paz Decepção Ficou Pra trás Eu encontrei Um grande amor Felicidade Que Chegou E compreendou O ar Em sintonia Com O mar Nessa viagem Desplendor Baixinho 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 Realizou Ajuda aí E a gente se fala No olhar É água de chuva No mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa Sem medo De errar É tão bonito É tão bonito O nosso amor Tanto querer Ter O sol do meu amanhecer É você É você Meu bem Querer Valeu Nova Metrô Hoje no Belo Zé Valeu Valeu Barzinho Nova Metrô Lapa Valeu Porto Alegre Salve O samba Tamo junto Queijão Valeu É a gente tentando Valeu Valeu Salve É você É você Valeu 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 Valeu